A colher na minha mão se transforma em avião Se viajar com essa canção, canção, são, são, são Canção, são, são, são Me transforma no ET, sim eu danço pra você Tchau, 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 oh, iê, iê, iê Tchau, tchau, oh, iê, iê Tchau, tchau, oh, iê, iê Um pirata muito mal, padrão que é general Uma colher para comer migal, mim, migal, gal, gal Mim, migal, gal, gal Me transforma no Um macaco de panzé Saboreando um picolé Nesse baile telelé Tchau, 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 t